Fala aí Alfredão, fala Jéssica, beleza? Mais um momento pra gente continuar nesse desenvolvimento maravilhoso em genética Pouquinho de teoria, pouquinho de questões pra gente entender tópico a tópico como as coisas funcionam na genética Eu sei que genética pega pra muita gente, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as relações de dominância Como elas ocorrem, beleza? Então meu filho, roda essa vinheta É isso aí galera, é isso aí, vamos trabalhar um pouquinho hoje essas relações de dominância Vou tentar mostrar pra você de uma forma bem simples como as coisas funcionam na genética, né? E essas relações de dominância, obviamente, elas se esterem por toda a parte da genética Mas normalmente em vestibulares elas vão abordar principalmente temas voltados pra primeira lei de Mendel Beleza? E pensando nisso, o primeiro padrão de dominância que a gente vai ter aqui É o que a gente chama de dominância completa Presta atenção no seguinte, eu costumo brincar com os meus alunos, tanto do presencial quanto do online Da seguinte forma, vamos tentar fazer uma tabela aqui Essa tabela eu quero que você observe da seguinte forma Eu vou colocar aqui as relações de dominância Mas a gente vai tentar caracterizar cada uma delas aqui Exemplificando, obviamente, beleza? Então nessa primeira aqui, eu quero que você observe a questão dos genótipos possíveis Beleza? Todos os genótipos aqui Se a gente representar essa tabela mais ou menos Opa Se a gente representar essa tabela mais ou menos assim O bom da tecnologia é que tu vem e faz qualquer reta, de qualquer jeito Uau! E ela volte É Não é assim Foi ou não? Beleza? É isso? Então, tá aí a nossa tabelinha e como a gente vai trabalhar cada um desses itens aqui Beleza? Deixa eu só cortar logo aqui Porque vai ter uma paradinha maneira aqui Pronto Agora a nossa tabela tá completa Nesse primeiro momento Eu quero que você lembre que o padrão de organização dos alelos Eles sempre vão se padronizar ou se organizar assim, né? Só ver um negócio aqui Isso tá certinho Olha aqui, ó Ele pode ser Homozigoto Aí eu vou botar aqui a letra A Mas pode ser qualquer uma das letras que a gente vem abordar aí Mas o homozigoto Aqui no meio vai vir um indivíduo Heterozigoto E aqui embaixo Homozigoto novamente Beleza? No caso da dominância completa Eu quero que você observe da seguinte forma Na dominância completa É o que Mendel fala lá Nas características que ele observou, né? Quais foram as características que Mendel observou? Vou chutar aqui um exemplo que você conhece A cor da ervilha Beleza? Você tem aquele alelo, por exemplo O alelo Vzão O alelo Vzão Ele é o alelo dominante Bilbil, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse alelo dominante Toda vez que presente Ele vai manifestar sua característica Enquanto que o alelo Vzinho Ele é o tal do Recessivo Deu pra entender a parada? Então se eu tiver um indivíduo Vzão Vzão Esse carinha aqui Vai determinar lá A cor Amarela Enquanto que se tiver Vzinho Vzinho Você sabe que esse indivíduo vai ser o que? Perfeito Verde Beleza? Até aqui nenhum Bicho de sete cabeças Se você tiver alguma dúvida Nisso aqui Volta Nossos vídeos aí O primeiro vídeozinho Ou o segundo Ou o terceiro Não sei Dessa saga A gente tá vendo aí Aulas de genética E você pode voltar lá um pouquinho Lá na primeira lei de emenda E eu entender isso aqui Beleza? E aí ó O heterozigoto vai ser o que? Vzão Vzinho E a gente tem O indivíduo Amarelo Bilbil Por que amarelo? Porque como a gente tá vendo Dominância completa E o alelo Vzão É dominante Sobre o alelo Vzinho Então Esse carinha aqui Vai apresentar A cor amarela Até que Nenhum bicho Certo? Todo mundo tá entendendo isso aqui? Alguma dúvida? Não né? Existe um outro quadro Ou uma outra relação Chamada de Olha o nome dela Ausência De Dominância Bilbil O que quer dizer Ausência de dominância? Quer dizer que não existe Relação de dominância Entre os alelos Então se não existe Relação de dominância Entre os alelos Não vai ter Esse caso aqui De dominância completa Não vai ter um alelo Que domina o outro Beleza? E aí são dois casos O primeiro A codominância E o outro Que é a Dominância Opa Dominância Intermediária Foi ou não? Dominância intermediária Bilbil Como é cada uma dessas? Vamos lá No caso da codominância Deixa eu até mudar Uma cozinha diferente aqui Vamos de vermelho No caso da codominância O prefixo Ó Co Co O prefixo Co Quer dizer o que? Conjunto Como assim Bilbil Quando por exemplo A gente fala Coordenação Cooperação É ação conjunta Então Codominância Dominância conjunta É como se os dois Fossem dominantes Beleza? Então Imagine que eu tenho aqui Por exemplo O alelo V Que ele determina A cor Vermelha Em vacas Isso foi uma questão Da UERJ Por exemplo Que eu vou pegar aqui Beleza? E o alelo B Determina a cor Branca Beleza? Então V de vermelho B de branco O AB Então quer dizer Que o indivíduo Que for V Ele vai ser vermelho? Sim Quer dizer então Que o cara que for B Ele vai ser branco? Sim Beleza? E o heterozigoto Que é o nosso probleminha Aqui Eu quero que você preste Bastante atenção O V Determina que cor Muito bem Vermelho E o B E o B Determina que cor Muito bem O branco Biu Biu Então quer dizer Que esse cara aqui Vai ser vermelho E branco Perfeito Ele vai ser vermelho E branco Cuidado com o seguinte Na co-dominância Ele vai manifestar A característica Dos dois alelos Deu pra pegar A ideia O prefixo Co- Que a gente falou Co-dominância Eles vão trabalhar Com a co-dominância Os dois trabalham dominante Os dois são dominantes Eles vão se manifestar Quer ver outro exemplo? Só pra gente ficar bonitinho aqui Um outro exemplozinho aqui Deixa eu ver de azul Ó Você lembra Que o alelo I Zão A Determina o cara A ser proteína Tipo A Então se o cara É I Zão A I Zão A O sangue dele é o que? Perfeito A Se ele for I Zão B Zão B Ele vai ser tipo sanguíneo O que? B E se ele for I Zão A Zão B Ele vai ser o que? AB Co-dominância também Deu pra entender a parada? Foi ou não? Então Relação de co-dominância Os dois se manifestam Beleza? Na questão que a UERJ abordava Falava dessa coloração da vaca E ele dizia que vermelho e branco Era uma vaca malhada Beleza meu povo? Tranquilo Então na co-dominância Os dois alelos manifestam a sua característica É diferente Por exemplo Escolha uma cor aí Vamos de rosa Da dominância intermediária Existe um caso lá da flor Mirabile jalapa Que ela pode ser V Zão Vai ser vermelha A pétala O B Ela vai ser o que? Branca Se ela for V V Ela é o que? Vermelha Lembrando que aqui também Não tem relação de dominância Aqui ó B B vai ser o que? Branca E se ela for VB Que é a nossa pane Ela pode ser vermelha Imagina aqui comigo Vamos concluir Se isso aqui fosse um caso de dominância completa Esse último casozinho nosso aqui Se isso aqui fosse um caso de dominância completa Raciocina Se fosse um caso de dominância completa Se fosse um caso de dominância completa Que cor seria essa flor VB se o Vzão fosse dominante? Perfeito Seria vermelho E se o Vzão fosse dominante? Perfeito Seria branca E se fosse um caso de cor dominância? Isso aqui seria o que? Vermelho e branco Mas isso é um caso De dominância intermediária Não é nenhum desses outros Aqui eu vou criar um novo fenótipo Rosa Beleza? Ah Bilbil É a mistura Calma Eu não gosto desse conceito Dessa mistura Não gosto Eu quero que você entenda Que ele nem vai ser vermelho Nem vai ser branco Ele é rosa Na sua aquarela Misturando vermelho e branco Beleza Vai dar rosa Mas eu não queria que você pegasse essa ideia assim Porque se ele bota uma outra situação Em que o intermediário não caracteriza uma mistura Olha a pane Deu pra entender a parada? Eu quero que você lembre que na dominância intermediária Eu crio um terceiro fenótipo Eu tenho vermelho Eu tenho branco E tenho rosa É diferente de ter o vermelho e branco Pegou a ideia? Que as duas estão se manifestando Pra gente encerrar isso aqui E concluir de forma linda Eu queria que você anotasse Três observações Bota assim Na dominância complexa Dominância completa Dominância completa Bota assim O indivíduo heterosegoto Manifestará a característica do alelo dominante Aí você pode dar pausa Voltar E ouvir de novo Beleza? No indivíduo heterosegoto Manifestará a característica do alelo dominante No caso da co-dominância O indivíduo heterosegoto Manifestará a característica dos dois alelos Beleza isso? Tranquilo? E no caso da dominância intermediária O indivíduo heterosegótico Manifestará um novo fenótipo Beleza galera? Fica com isso guardadinho na sua cabeça Isso é extremamente importante E eu tenho certeza Se você pegar essa ideia Capuz Não tem mais problema nenhum As relações de dominância Tamo junto meu povo E até a próxima Valeu! E não esquece de dar teu like Se inscrever no canal Dá essa moral pra gente aí E se ainda ficou com dúvida Manda nos comentários Que a gente responde Tamo junto Valeu! Tchau! Tchau!